This, 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 this is Stuff sem nome é grande Sin é nada Essa noite é nossa 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 Ya, no tão tocho, no mais hora na homem Uma mochila repentina Quanto babo te reduímos Camalhão é um general Da cruz é moroso e da mboa A homem é ao pé do quilô Me esperam lá no condomínio Junto pra noite toda à toa Que becha o idade do filhinho Se a Roma não existisse Ai, o que eu faria Hoje vamos discutir com a branquinha Mas foi bem do novinho Essa noite é nossa 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 Eu não vou negar Mas eu vou matar meu coelho Vai me ter já que está tocado Até se nem nada Já está dançado Já ninguém vai me parar Só tem propunha Na defesa Mano, um abraço A boca que beija A gente pega no t-book Só vai me ver Mas no Facebook é bom Essa noite é nossa Essa noite é nossa Essa noite é nossa Essa noite é nossa Que queres bebe vai lá na Roma Caso o Revenham tudo à toa A mentira E não tão tosse, não mais hora não